Você terá 5 segundos para cada uma das ilusões. Prepare-se para fundir a cuca. Você consegue dizer qual das duas linhas amarelas é maior? Parece óbvio pra mim. Nossa, eu me enganei! Nenhuma delas é maior. Elas têm exatamente o mesmo comprimento. Essa é a ilusão de Ponzo. Seu cérebro define o tamanho de um objeto com base no que está ao seu redor. Aqui, sua mente entende que a linha superior que está mais longe tem que ser maior para combinar com a que está mais próxima. Aqui está mais uma. Você acha que estas linhas estão paralelas umas às outras? Sim, elas estão. Mais uma vez, seu cérebro as julga considerando o que está ao redor. Todas essas pequenas linhas cruzadas fazem você pensar que as linhas maiores estão desorganizadas. E as linhas vermelhas desta imagem? Elas são retas ou curvadas? Essa é a ilusão de Hering. As linhas parecem estar curvadas, mas estão perfeitamente retas e paralelas uma à outra. O plano de fundo é que faz você pensar o contrário. Quantas cores você consegue ver aqui? Você viu vermelho, cinza e verde? Nesse caso está errado. Se der um zoom na imagem, verá que todas as esferas são da mesma cor. As linhas do primeiro plano fazem você acreditar que as esferas têm cores diferentes também. Se tirar a grade da imagem, ficará claro que todas elas têm cor bege. Bem-vindo à sala de Ames. Nada é impossível aqui. Qual dessas duas pessoas você acha que é maior? A sala de Ames parece ser uma construção retangular normal, mas não é. Ela tem paredes inclinadas e o teto e piso também estão em um plano inclinado. O canto direito está mais próximo de você do que o esquerdo. Seu cérebro está acostumado com salas retangulares, então ele corrige a imagem pra você. Aí, a sala parece normal e as pessoas que estão lá dentro é que parecem estranhas. Quantos fincos você acha que este tridente tem? Como o próprio nome dele diz? Três. Brincadeirinha, isso seria óbvio demais. O espaço vazio entre os prismas forma o finco do meio. Agora, dê uma olhada no topo dos fincos. Há apenas dois deles. Você sabe dizer qual animal está escondido aqui? O segredo aqui é mexer com a cabeça para trás e para frente, ou reduzir o tamanho da imagem. Quando você vê uma versão menor dela, fica óbvio que tem um gato se escondendo atrás dessas linhas. Agora, foque em um ponto desta imagem por pelo menos 15 segundos. Não pense em nada mais, apenas continue olhando. Você viu a imagem desaparecendo? Isso acontece porque os neurônios do cérebro filtram as informações. São eles que decidem o que é importante e o que é inútil. Quando você foca em um ponto, seu cérebro não recebe nenhuma informação nova. Sua visão periférica pega dados novos do plano de fundo branco ao redor e adapta o gráfico a ele. Aqui está a próxima ilusão. Você sabe dizer se os círculos estão se mexendo ou se estão parados? Essa imagem não é animada. Ela é um exemplo da ilusão da deriva periférica, que faz você enxergar movimento em imagens estáticas. Quando se foca em uma parte da imagem sem piscar, essa parte para de se mexer. Quantos pontos pretos existem nesta imagem? 3, 4, 6? Há 12. Mas você não consegue vê-los todos de uma vez. É que a sua visão periférica o engana em tarefas como essa. O que você vê nesta imagem? Se tem certeza de que há algumas linhas e um círculo azul claro no meio, você está enganado. O plano de fundo é completamente branco. Você vê o círculo azul não existente porque seu cérebro acrescenta cor nos espaços vazios negativos. E que tal esta aqui? De que cor são essas formas esquisitas? Assim como na ilusão anterior, elas são vazias e brancas. Essa é a ilusão da aquarela. Seu cérebro preenche a forma que tem uma linha brilhante e uma linha mais escura em suas bordas com uma cor mais vibrante. Agora, você sabe dizer se esta imagem é 3D? Ela é perfeitamente plana. A sombra branca no meio cria o efeito de saliência. Se você se aproximar da imagem, verá que ela reluz. A tarefa é simples aqui. Siga esta espiral do começo ao fim. Te peguei! Não dá pra fazer isso, pois esta imagem não é uma espiral. Ela é composta por círculos concêntricos. Seu cérebro preenche os espaços para você, pois fica confuso com esse plano de fundo maluco. Quais retângulos são mais escuros? Quer você acredite ou não, os retângulos sob as colunas A e B são exatamente da mesma cor. As barras pretas e brancas ao redor fazem você acreditar que a coluna A é muito mais escura. Você consegue encontrar a sombra certa para esta dupla divertida? Sabia que era essa! O som um dos cadeados está destrancado. Você consegue identificá-lo em 5 segundos? Parabéns! Falta uma peça neste desenho. Escolha a certa entre estas três possibilidades. Muito bem! Tem um ratinho escondido em algum lugar entre os cogumelos. Sua missão é encontrá-lo. Aqui está o bichinho. Uma dessas águas vivas não consegue nadar porque é um balão de ar quente. Você consegue vê-lo? Bem, ele se parece muito com uma água viva. Que gorjeia é esse? Todos os passarinhos menos um estão conversando. Um deles não fala a língua dos passarinhos. Sim, tem um caramujo entre eles. Eu adoraria tomar um cafezinho. Por favor, me ajude a encontrá-lo. Aê! Ele estava bem aqui, escondidinho. Todos os pinguins parecem idênticos, mas um é diferente. E aí, você ouviu? Esse carinha aqui tem olhos levemente diferentes. Agora vamos subir o nível deste desafio. Você consegue encontrar a figura diferente? Que olhar afiado! Você daria um ótimo, detetive! Um destes trevos é um pouco diferente dos demais. Você tem cinco segundos para encontrá-lo. Aqui está ele. Todas estas luas devem produzir muita luz. Escolha a que está diferente. Eu sabia! Que tal fazer um pequeno safari? A zebra direita está diferente da sua colega da esquerda em cinco coisas. Você consegue encontrar essas diferenças? Só encontrei três diferenças. Ah, agora eu vi. E entre essas leoas? Mais uma vez, as cinco diferenças não tão óbvias entre as duas. Você conseguiu encontrar todas? E entre estes antílopes? Ah, não tinha visto o nariz vermelho. Que paisagem bonita e tranquila. Ela é diferente da que está à sua esquerda em cinco coisas. Encontre-as. Muito bem. Aqui estão duas cenas da vida agitada da cidade. A tarefa é a mesma. Eu só consegui encontrar três. Vamos observar algumas cachoeiras agora. Tem alguma coisa errada com a segunda imagem. Consegui! E você? O outono é minha estação preferida. Você consegue encontrar cinco diferenças entre estas fotos? Fantástico! Bora curtir uma praia. Mas você não poderá relaxar até encontrar as cinco diferenças. Isso! Agora pode aproveitar seu merecido descanso. Muito bem, já chega. Hora de outro tipo de desafio. O que você ver primeiro nas imagens a seguir revelará muito sobre a sua personalidade. Vamos começar com essa. Se viu uma mulher lendo um livro, você é uma pessoa prática e movida a metas. Você trabalha muito, é excelente em planejamentos e sabe como manter suas emoções sob controle. Quem viu o rosto de Salvador Dali primeiro tem alma de artista. Mesmo se a sua profissão não tem nada a ver com criatividade, você sempre dá um jeito de se expressar por meio de desenhos, escrito ou música. Se tiver visto uma poltrona primeiro, você nunca busca soluções fáceis e óbvias em sua vida. Sempre surpreende a todos com sua visão única do mundo. E que tal essa? O que você vê aqui? Se tiver visto mulheres segurando sombrinhas, você tem um monte de amigos, pois é mente aberta e se mistura a pessoas novas com facilidade. Você adora estar cercado de gente e compartilha tudo com elas. Se tiver visto o rosto triste de um homem, você é muito sábio para a sua idade. Às vezes precisa parar e pensar sobre a vida. Nesses momentos, você prefere estar sozinho. Seu círculo de amizades não é tão grande, mas você é leal e está sempre pronto para ajudar os seus amigos. Ok, o que você me diz sobre esta imagem? Se ver primeiro um homem sentado perto da água aqui, você deve ser inteligente e cuidadoso com o que faz e diz. Sempre pensa duas vezes antes de tomar uma decisão importante e raramente se arrepende do que fez. Se tiver visto um rosto aqui, você é mais emocional do que racional. Sempre escolhe um caminho novo e desconhecido e nunca pensa demais para tomar alguma decisão. É fácil fazê-lo chorar ou sorrir, mas você supera tudo rapidinho também. Aqui está mais uma ilusão. Se isto parece um casal de esquilos brincalhões para você, sua alma é aventureira. Você não se sente bem ficando em um só lugar e é sempre o primeiro a experimentar coisas novas e visitar lugares diferentes. Você é ativo, carismático e divertido. Se tiver visto o rosto de uma mulher aqui, você prefere seguir seus planos e não é fã de surpresas. Você é um líder natural e é ótimo em delegar tarefas para os outros. Eles os respeitam e seguem sua liderança. E que tal esta? Se isto lhe parece uma floresta sem vida, você certamente é melhor em ciências do que em artes. Você é capaz de consertar qualquer coisa ou pelo menos segue cuidadosamente o manual de instruções. Sua mente é uma câmara bem organizada. Se tiver visto animais nesta imagem, certamente curte artes e coisas criativas. Você gosta de viver o momento e sempre ouve seu coração. Esta série de ilusões de ótica vai desafiar sua percepção visual. Se o seu cérebro não gosta quando você olha para coisas que giram e piscam, tome cuidado. E chame alguém para assistir a estas surpreendentes artes ilusórias com você. Pronto! Ative a função tela inteira e vamos nessa! Observe este par de círculos. Não é uma ilusão. Eles são idênticos e estão girando, mas não se mexem pela tela. As setas confundem o seu cérebro, então parece que os círculos estão encolhendo e até se mexendo para frente e para trás. Se tiver conseguido focar seu olhar de modo que eles parem de se mexer, você fez mágica! E esta estrela brilhante? Ela está parada ou se mexendo? Não! Apesar de parecer estar pulsando, o tamanho não muda nem um pouquinho, mas a mudança de cor cria um efeito ilusório de movimento. Vamos para a próxima! Veja só isto! Você consegue ver algum movimento? Esta imagem é estática, mas se você tirar um tempo para olhar para estas flores com cuidado, seu cérebro o convencerá de que estão se mexendo. E esta imagem? A direção das estampas faz somente achar que o círculo está girando para a esquerda, mas é pura ilusão. O mesmo se aplica a esta estampa fofinha. Você a viu girar? Que tal esta imagem? Você vê algum movimento nela? Bem, neste caso não é de estranhar, pois a imagem é animada. Nem tudo que se mexe é uma ilusão de ótica, então fique atento! Vamos conferir a próxima! Esta estrela parece estar dançando, pois sua forma assimétrica confunde as expectativas do seu cérebro. Talvez seja a hora de se perguntar, por que será que meu cérebro está mentindo para mim agora? E o que me diz sobre esta linda estampa? É só uma ilusão de ótica básica ou um vídeo animado? Isso mesmo, é uma animação! Aqui está a próxima! Se você focar toda a sua atenção no meio desta imagem, ela começará a se mexer. Mas a verdade é que ela não está se movendo. Não se deixe enganar pelo seu cérebro. Só a percepção desta imagem pode mudar se você piscar várias vezes e balançar a cabeça. Continuando, veja esta estampa. Esta imagem é estática? Sim, sem dúvida! Algumas ilusões de ótica nos enganam, usando contrastes em nosso campo de visão. Estes dois círculos são compostos por pequenos outros círculos que ficam girando. Eles parecem mudar a direção do giro graças à forma como o nosso cérebro lida com a informação, dependendo de nosso foco no momento. É diferente do jeito que ele processa informações periféricas. Dá pra ver isso quando focamos em um círculo e depois em outro. Já está tonto? Vamos para a próxima imagem. O zig-zag é uma ótima ferramenta para criar um monte de ilusões de ótica que fazem você ter a sensação de estar voando. Mas esta estampa em zig-zag é animada. Ou não? Nada disso! É uma imagem estática. Cuidado com os zig-zags! A próxima ilusão vai fazer você enxergar de olhos fechados. Tudo o que tem que fazer é olhar para o nariz da Marilyn Monroe, no centro desta imagem. Continue olhando para o mesmo ponto por pelo menos 7 segundos e tente não piscar. Pronto? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora olhe para o teto da sua casa e pisque um monte de vezes. Feche os olhos. Ainda consegue ver a imagem? Fique tranquilo. Ela vai sumir em poucos segundos. Esta ilusão de ótica é chamada de pós-imagem. Ela surge depois que encaramos uma imagem por algum tempo. Geralmente é preciso fazer isso durante 30 segundos. Depois, fechamos os olhos e olhamos para um pedaço de papel em branco. A superestimulação faz as varas e cones dos olhos perderem a sensibilidade. É por isso que durante um curto período depois disso, interpretamos as cores como suas cores primárias emparelhadas. Agora vamos olhar esta estampa intrigante. Ela está parada ou se mexendo? Isso não é uma ilusão de ótica. É um vídeo animado. Se você conseguiu constatar isso, está de parabéns. Agora vamos olhar para esta aqui. As esferas estão se mexendo pela tela? Não, não estão. Se estiver observando com atenção, você certamente viu o topo se mexendo quando apertou os olhos e se concentrou nas esferas. Esta ilusão de ótica é estática. Mas se você tirar um tempo para focar no centro da tela, ela começará a girar. Vamos para a próxima. Esta ilusão de ótica fará você se sentir como um mágico e vai aumentar seu nível de concentração. A esta altura, você provavelmente vê que os círculos estáticos começam a se mover, saltar e girar levemente. Mas para qual direção? Não há resposta certa aqui. O círculo maior provavelmente gira para a esquerda. Mas se você alterar o foco para o centro da imagem, o mesmo círculo começará a girar para a direita. O movimento mudará de acordo com a camada da imagem na qual você está focando. As setinhas dentro destes círculos coloridos podem confundir sua visão. Tente não olhar para elas e você perceberá que os círculos não mudam de formato nem se mexem. É óbvio que esta melancia maluca está girando, né? Não. Se você for enganado por seus olhos, pode tirar a prova focando o olhar na esfera. Viu só? Ela não se mexe mais. Esta imagem pode começar a se mexer como se fosse uma cobra. E os pontos pretos começaram a piscar na cor branca. Mas não se deixe enganar. Esta imagem é estática. Já ficou tonto? Vamos fazer uma experiência com pontos que desaparecem. Foque no ponto verde central. Tente não piscar por um tempo. Você verá um ou mais pontos amarelos sumindo e reaparecendo aleatoriamente. Aqui está outra ilusão com pontos que desaparecem. Milhares de pessoas pelo mundo todo reclamaram que esta simples ilusão de ótica as fez questionar a realidade. Há 12 pontinhos pretos nas interseções desta imagem. Mas seu cérebro não deixa você vê-los todos de uma vez. Bem, quantos você consegue contar? Há 12 pontos pretos nesta imagem, isso é fato. Mas a maioria das pessoas não consegue ver todos ao mesmo tempo. Quando você está focando naquele ponto preto no centro do seu campo de visão, seu sistema visual está preenchendo automaticamente o que está acontecendo ao redor dele. E este padrão de linhas cinzentas sobre um plano de fundo branco faz seu cérebro sugerir que não há ponto preto algum. É por isso que você perde o rastro de alguns pontos pretos intermitentes. Ou eles somem e surgem quando o seu olho treme. Esta linda animação também é bastante traiçoeira. Ela mostra uma lua e seis estrelas ao redor dela. Tem também uma camada circular e pontilhada se movimentando no plano de fundo. Tente não mexer a cabeça. Se conseguir focar o olhar na lua e ficar totalmente parado, você verá em breve que as estrelas começaram a sumir. Quantas delas você conseguiu fazer desaparecer? Não há resposta certa aqui. O número de estrelas desaparecidas depende da sua percepção. Esta roda traiçoeira pode fazer seu cérebro achar que ela está girando, mas é mentira. Você pode notar que a roda muda de direção quando inclina a cabeça para a direita ou para a esquerda. Este truque vai fazer suas mãos derreterem feito água. Mas não se preocupe, isso não vai durar para sempre. Continue encarando o centro da tela por 30 segundos. Tente não piscar. Agora olhe para suas mãos. Elas estão derretendo? Você também pode olhar para algum texto. Sua visão ficará ondulada. Olhe para esta ilusão de ótica. O que me diz desta roda? Ela é estática ou está em movimento? Ela é estática. Seu cérebro está pregando uma peça em você. Agora vamos dar um descanso para os seus olhos mudando a tarefa. Consegue ver um macaco diferente aqui? Aqui está ele. Encontre um monstro diferente. Este carinha aqui não parece estar tão feliz quanto os outros. Que monte de zeros. Você consegue enxergar outro número aqui? É o 8. Esta imagem tem apenas maçãs vermelhas? Você consegue encontrar dois emojis parecidos nesta imagem? E nesta série de figuras, consegue identificar os dois emojis iguais? Aqui estão eles. E estes aqui? São todos diferentes? São todos diferentes? E os dois emojis iguais você consegue encontrar aqui. Há três deles. E que tal esta coleção? Está vendo algum emoji que é idêntico a outro? Esta tarefa é traiçoeira. Todos os emojis são diferentes. Se conseguir decifrar nosso truque, está de parabéns. Observe esta imagem. Quais são as duas carinhas iguais? Não pode ser. Estas duas aqui são iguaizinhas. Há um intruso em meio a este monte de gatos. Onde ele está? Este carinha aqui não é um bichano. É um coelho. Encontre o trevo de quatro folhas. Aqui está ele. Que sorte a sua!